Por motivos de nojo, eu não vou colocar pra você aqui o vídeo do Felca vomitando, mas cara, meu Deus do céu. Assim, o Felca fez de novo, ele fez um vídeo que provavelmente vai viralizar absurdamente, até porque ele já tinha viralizado uma vez por causa do negócio da Virginia, e agora ele comprou mais um produto da Virginia que é polêmico, e eu só consigo pensar uma coisa, cara. Se os produtos da Virginia, eles têm tantos problemas assim, porque as pessoas compram ainda, hein, sinceramente? Bom, eu tô aqui, ó, no YouTube, e basicamente foi esse vídeo aqui, ó, que ele fez, esse vídeo aqui. Ele pegou e testou o Body Splash da Virginia, que é tipo desodorante, talvez, né, que deixa você com um aromazinho. Tem vários que você pode comprar, pelo que eu vi, né? Então, analisando aqui, ele comprou, acho que, de chocolate, de cookie, tem vários gostos diferenciados, sabe? Tem vários gostos, ó, ele pegou aqui, ó, ele colocou, mostrando aqui. Tem vários gostos diferenciados, e aí tem esse de waffle especificamente. Os gostos ali, tipo de cereja, ele falou que é até bom, os outros tá tudo bem, só que esse de waffle, por algum motivo, ele induz você ao vômito. Ninguém sabe porquê especificamente, mas, ó, tem a menina aqui, ó, que ela vai tomar o bagulho, ó. Deixa eu ver se ela coloca aqui, ó, tá vendo? Ela coloca, ela começa a ficar enjoada, do nada ela fica, tipo, com vontade de vomitar. Então, é um bagulho que você usa e você tem vontade de vomitar. E, cara, o Felca vomitou, e não vomitou de mentira, não, cara, ele vomitou de verdade, eu não vou botar o vídeo, eu não vou botar o vídeo aqui pra você ver ele vomitando. Mas, sério, ele vomita, nesse vídeo aqui ele censura e tal, mas, assim, tipo, ele tá lá... Aí sai, cara, meu Deus. Não é tipo o Jacquin, que fica... Não, ele vomitou mesmo. E sabe o que ele fez depois? Ele pegou e começou a entrevistar pessoas na rua. E ele fez aqui um microfone com uma meia e usou bastante na ponta do microfone, ó. E ele ia e mostrava pra pessoa, e aí a pessoa começava a ser entrevistada e ficava, tipo, Meu irmão, que porra é essa? Que negócio é esse, sabe? É muito engraçado, até, a resposta das pessoas. É muito engraçado. A pessoa cheira o bagulho e fica, tipo, meu irmão... A pessoa com ânsia de vômito, meu, no meio da... A pessoa com ânsia de vômito no meio da rua. E o pior de tudo é que esse cheiro, segundo o Felca, ele não é um cheiro ruim. Não é um cheiro que faz mal, assim. Não é um cheiro que te deixa mal. É só um cheiro que te faz induzir o vômito, por algum motivo. Tem alguma coisa lá que faz você ficar com ânsia de vômito, de você sentir, sabe? E eu fiquei parado pensando, mano, caraca, mano, que viagem. Esse é um produto, assim, que se ele tá realmente fazendo isso... Caraca, não tá meio errado esse tipo de coisa, não, claro. Porque a ideia, eu acho que era fazer um bagulho que a pessoa utilizaria, né? Era pra fazer, tipo, um desodorante. Imagina, você compra um desodorante, você usa e você fica com vontade de vomitar ou as pessoas ficam com vontade de vomitar ao seu redor. Tipo, tem uns desodorantes baratos, bem baratos mesmo, que eles têm gosto de álcool, né? Gosto, não, cheiro de álcool. E aí a pessoa usa, e aí você sente a distância, aquele cheiro. Não é um cheiro bom, mas não é um cheiro ruim de sentido de você sentir que é uma carniça, alguma coisa do tipo, entendeu? Ao ponto de fazer você querer vomitar. E nesse caso, a pessoa tá vomitando, cara, que viagem. E lembrando que ele já tinha feito um vídeo, né, testando a base dela. Onde a base tinha, sei lá, não sei... Aquele vídeo da base é engraçado porque ele fica lá, tô tentando tirar e não consigo. Essa é a parte divertida daquele vídeo. Mas assim, sei lá, mano, tipo, eu paro e fico pensando, cara. Tipo, como tem gente pra comprar esse tipo de coisa, é tão problemático, né? Como tem gente que gasta dinheiro com essas coisas? Se bem que quando você para pra pensar, né, as pessoas elas gastam dinheiro com um monte de coisa assim, estranha, né? E eu mesmo compro, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, ó, mas eu comprei isso aqui recentemente. Isso é um mini celular da Xiaomi. Tem nada demais aqui, eu só comprei pra comprar. Consumismo Master, entendeu? Consumismo, sabe? A ideia era usar isso aqui na rua, né, pra não ter medo de ser roubado e coisas do tipo. Ó, tá vendo? Tem aqui, ó, dá pra você clicar aqui e ver as coisinhas. Acho fofo, vai. É fofinho, né? Mostra o horário. Ai, não, apagou. É fofinho assim, né? Eu compro muito dessas porcarias às vezes. Mas, sei lá, mano, tipo, comprar uma parada que vai fazer você vomitar, uma parada assim. E o pior de tudo, né? Quando a pessoa compra esperando um produto e vem outra coisa, né? Eu acho que isso é o pior de tudo, né? Mas eu não quero me estender muito nessa questão porque eu não quero também tomar um processo aqui. Até porque, tipo assim, eu não usei o produto, não sei se é uma piada do Felco ou outras coisas mais. Mas achei bem... Na verdade, o Felco tá fazendo aí uma baita de uma propaganda, né? Eu não sei se as pessoas comprariam o produto depois de ver o vídeo do Felco. Você acha? Eu acho que muita gente compra, na verdade, pra zoar. Eu acho que talvez seja até por isso que esses produtos existam, né? Por exemplo, água de banheira e outras coisas mais que vendem aí, né? E eu acho que a ideia é você pegar e chocar e as pessoas comprarem pra ver como é, sabe? Ou só pra zoar e falar que nem no meu caso, que comprei um celular de 50 reais desse tamanho aqui, sabe? Pra você ver a diferença de tamanho entre os dois, ó. Esse aqui é o pai, esse aqui é o filho. Ai, ai, me divirto com a vida, viu? Mas, enfim, voltando pro assunto. Então, eu acho complicado, no mínimo, esse tipo de situação. Mas me pergunto, né, se ela vai fazer alguma postagem, se ela vai falar sobre isso, se o Felca, ele vai tomar algum processo. Se ele já tomou algum processo. Acho que ele chegou a tomar um processo por causa do primeiro, não foi? Mas eu acho que no final das contas ele é que sai muito bem, né? Inclusive, falando sobre isso, caraca, mano, o Felca vai explodir, ó. Há um dia atrás, já tá com 1 milhão e 500 mil visualizações, caraca. Um amigo meu falou pra mim, me mandou mensagem e falou assim, grande salve aí, Mavi. Ele chegou aí e falou pra mim, nossa, o Felca conseguiu de novo, ele vai explodir de novo. E de fato, mano, olha... Nossa, já faz um ano que ele testou a base da Virginia? Caraca, faz tempo, hein? Aqui, ó, um ano atrás ele pegou 16 milhões de visualizações com esse vídeo. Agora ele pegou 1.5 milhão. Eu acho que esse vídeo tem potencial pra, tipo, furar a bolha e viralizar de novo, saca? Mas é muita view, mano, que o Felca faz, tá maluco. O Felca é um cara que ele lança tendência, né? NPC do TikTok, umas paradas assim, né? Tá entendido, né? Agora, o que vai ter de gente comprando esse bagulho pra ficar testando? Nossa Senhora, vai ser que nem a época daquela mulher lá que fazia aquela vitamina, lembra daquela vitamina do YouTube? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Muita gente... Muita gente falava dessa... Até acha aqui, mano, até aparecem aqui os vídeos pra vocês verem, ó. É esse vídeo aqui, ó. Essa receita. Testei a receita preliminar 20 quilos. Esse vídeo especificamente. O vídeo, ele tem 9.9 milhões de visualizações. Sério. Eu não sei, mano. A galera é meio louca de fazer uns testes assim. E várias pessoas testando. Tem até vídeo do... Caraca, mano. A galera fazendo vários vídeos do bagulho. Agora eu fiquei... Tá vendo? Eu fiquei com vontade de testar também, mano. Será que eu faço isso aqui pra ver? Será que eu fico magro amanhã? Então eu acho que muita gente vai acabar comprando essas coisas pra testar. Inclusive, vamos ver aqui. Se a gente tem outros criadores de conteúdo que testaram. O Felca... Ah, sério que o Felipe Neto usou isso, cara? Caraca, moleque. Nossa, que horrível, cara. Olha a cara dele. Que bagulho escroto. Nossa, mano. Que sacanagem isso, né? Quem foi que fez primeiro? Quem foi que copiou quem aqui, hein? Será que o Felipe Neto copiou o Felca ou vice-versa? O Felipe Neto postou o dele quando? Dia 31. E o Felca postou o dele... Dia 16 de maio. 31 de julho. Nossa. Demorou bastante tempo, hein? O Felipe Neto surfou no hype nessa daqui, hein? Nem sabia. Agora o Felipe Neto vai usar o Waffle também aí? Será? E já estão fazendo vídeos, né? De react e coisas do tipo. Eu tô pensando em começar a fazer react, clã. Vocês sabiam? Será que dá bom vídeo de react? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários se vocês gostariam de ver eu reagindo coisas aleatórias da internet. Eu tô com uma vibe querendo fazer vídeos diferenciados, né? Eu fiz vários vídeos ensinando a fazer YouTube aqui. E eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Então, talvez vocês gostem, talvez não. Vou até falar com o editor aqui de novo. Salve, notebook. Agora o notebook tá editando os meus vídeos também. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo. Me diz se você viu esse vídeo, riu, ou se você vomitou junto.